O trator vem ao longe, simbolizando mais um dia de trabalho no sítio. Tudo normal, a não ser pelo piloto. Em terra de muito serviço e pouca mão de obra, quem tem um cachorro como este é rei. O Coró, este cachorrinho sem raça definida, é o melhor amigo do Altair, funcionário da propriedade do Udo e da Elisa, que fica em Cunha Porã, no extremo oeste de Santa Catarina. Quem vê o doguinho assim, cheio de marra, mal imagina que ele foi adotado e chegou a viver em apartamento junto com as filhas do patrão. E por fim, nós pegamos ele aqui, aqui junto na casa. Entre essa vida livre em um lugar amplo, cercado pelos bichos e o apartamento, é claro que o Coró fez uma decisão inteligente. Mas só a vida no sítio não bastava. Ele tinha, digamos assim, um anseio por aventura, que o Altair logo percebeu. E daí foi um dia que nós estávamos colhendo a soja, daí ele estava junto do lado da moto. Deixei, não, vou pegar e botar ele em cima da moto também, para ver se ele fica. Ficou. E daí, deixei, não, agora vou dar uma volta com ele também, se ele ficou em cima, ele pega e fica para andar também. E daí ele pegou e ficou. Para as voltinhas de moto ou trator, existem até roupas específicas e com óculos para proteção. Já viu, né? Coró é gremista. E é assim que a dupla sai para dar voltas pela cidade, pelo menos uma vez por semana. Ele se comporta totalmente bem. Conforme que tu bota ele em cima, ele fica. Ele não pula para baixo, se ele vê um outro cachorro ou uma coisa estranha, conforme que tu bota, ele fica. Já andei com ele quase 40 quilômetros com ele. Eu paro, descanso com ele, boto ele para ver se ele precisa fazer as suas necessidades, ele faz, deixa ele descansar, daí eu pego e ando com ele. Mas não se engane pela cara fofinha do Coró. A personalidade é forte. Ele gosta de andar de moto e tudo, mas na verdade ele é meio bravinho. Ele morde até o dono se for preciso. Ele não é assim um cachorro, vamos dizer, que cada um pode chegar perto e pegar. E daí ele percebe também as pessoas que gostam dele e as pessoas que não gostam dele. Esses passeios do Altair e do Coró chamam muito a atenção. Não é raro ver na internet flagrantes os dois dando voltas pela cidade e até em meio a protestos do setor agrícola que aconteceram recentemente. O agricultor também começou a postar os vídeos na internet e foi daí que veio a outra ideia, envolver mais o parceiro nas atividades do sítio. Ele gostou desde sempre também de andar de trator. Até que um dia eu decidi fazer um videozinho dele andando sozinho, para ver se ele ficava. Eu subi em cima do trator, ajeitei ele, botei na marcha reduzida e daí ele ficou. Ele já tratou até as vacas. Com o trator sozinho, roçou o piquete, criou o pasto na roça sozinho. Parou a moto, desceu na moto, ele se transforma. Subiu na moto, se transformou. Desceu na moto, se transforma de novo. Se tem alguém para brigar, ele briga. Briga. Geralmente os nossos daqui, os outros, eles querem vir ao encontro também, só que ele não deixa. É só ele. É claro que esse trabalho não passa de uma brincadeira. O Altair e o Udo colocam o trator na reduzida, ajeitam o volante em áreas sem risco de acidente, para só então gravar o coró em cima da máquina. Mas convenhamos, a mexidinha que ele dá na pata, como se estivesse mesmo no controle, é um charme. A propriedade é referência na produção de leite na região, e recebe muitos grupos de agricultores e estudantes. Por aqui, a parceria é mesmo um termo muito forte. O Altair é considerado da família. Ver, assim, gosto de ver que o rapaz é apegado aos bichos, né? Ele cuida muito bem das vaquinhas, também dos cachorros. E na propriedade, ele recebeu muitos cachorros que foram abandonados, né? Desde os sete anos conosco, desde quando a minha filha mais nova era pequenininha, ele chegou aqui e está conosco como um filho nosso. A criatividade nas novas tarefas parece não ter fim. Com uma roupinha de FBI, o coró foi fiscalizar as lavouras. O Altair também fez um curso na área agrícola, e o amigo frequentou as aulas. Eu pedi para o professor, para o gerente da turma, se eu podia levar ele junto no curso. E daí ele falou que eu podia trazer ele. Só se ele se comportar bem, eu podia levar ele junto na formatura. De beca ou óculos escuro, o que temos que convir é que este não é um cachorro comum. Quando não está pilotando, é assim que ele vai junto com os donos para a lavoura. Tem dias que trabalha para ajudar, principalmente com tocar as vacas. E tem dias que só atrapalha. É mil maravilhas, só que o dia que ele resolve de fazer as vacas ficarem em cinco turmas, ele pega e divide as vacas em cinco turmas também. O dia que ele resolve de ajudar bonitinho, principalmente em domingo de manhã, quando eu vou na cidade com ele, eu falo com ele, eu vou na frente das vacas, e ele vem bonitinho atrás. Toca bonitinho, só para ele ir para a cidade depois. É interesseiro. Interesseiro e bastante. E bastante. É uma amizade inseparável. Quanto já queriam comprar, mas não tem preço. Esse eu não troco de jeito nenhum.